Políticos americanos e europeus condenam os ataques contra a gráfica do Epoch Times em Hong Kong. Isso após homens com máscaras destruírem computadores e impressoras. Pequim está aumentando sua pressão sobre Taiwan. Engiou um número recorde de aviões militares para voar perto da ilha. Foi a maior incursão até o momento. Uma mensagem ousada dos Estados Unidos para a China comunista. Uma foto no mar do sul da China alertando a marinha do país a não sair da linha. E o novo ministro da Defesa da Austrália está tomando uma posição dura contra Pequim. Ele confrontou o regime por ataques cibernéticos contra a Austrália. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Meyer. Desde que a gráfica do Epoch Times em Hong Kong foi atacada em 12 de abril, o incidente vem recebendo crescente atenção de parlamentares americanos. Hoje, em uma coletiva de imprensa em Washington, a diretora do Epoch Times de Hong Kong deu mais detalhes. Nesta tarde, em Washington, a diretora da edição de Hong Kong do Epoch Times deu mais detalhes sobre o ataque. Assim que os invasores entraram na gráfica, ameaçaram a equipe, dizendo-lhes para não fazer nada que os forçasse a agir. Causaram muitos danos ao maquinário. O painel de controle da gráfica foi o mais danificado, enquanto transmissores, diversos computadores e uma CPU também foram destruídos. O Epoch Times também divulgou imagens mostrando quatro homens com máscaras arrombando a gráfica. Eles martelaram computadores e impressoras e atiraram blocos de concreto no maquinário. Wu disse que o ataque não é um incidente isolado. Esse ataque não é um incidente isolado. Esta é a quinta vez desde sua abertura em 2006 que criminosos atacam a gráfica. Desde outubro passado, funcionários no local vinham sendo monitorados e seguidos por veículos não identificados. Ela disse que a mesma instalação foi atacada em novembro de 2019, quando quatro homens com máscaras entraram e atearam fogo ao prédio. Também houve outro ataque em outubro de 2012. Vândalos tentaram derrubar o portão de entrada. Dois meses depois, sete homens com caixas de ferramenta tentaram invadir o local, mas fugiram após serem detectados pela segurança. Fundado nos Estados Unidos em 2000, o Epoch Times começou a publicar em Hong Kong em 2001. O Partido Comunista Chinês usou todos os truques no almanac para censurar o Epoch Times em Hong Kong em uma tentativa de impedir as pessoas da cidade de receber notícias independentes. O Epoch Times é uma das poucas vozes que restam na mídia de Hong Kong que não se curva ao PCC. O ataque à imprensa livre vem recebendo crescente atenção de parlamentares americanos. A diretora agradeceu à comunidade internacional pelo apoio. Ela disse que o Epoch Times de Hong Kong jamais se curvará ao Partido Comunista Chinês e continuará noticiando a verdade. O escritório do Epoch Times em Hong Kong suspendeu suas operações impressas devido ao dano, mas Guo Jin diz que a equipe está em processo de reparo do maquinário. Ela espera voltar a imprimir até 16 de abril. Vários legisladores americanos condenaram o ataque. O congressista Devin Nunes disse ao Epoch Times que os repetidos ataques violentos ao Epoch Times chocaram a consciência e que claramente o PCC e seus capangas não podem tolerar qualquer veículo de comunicação que noticie os fatos sobre as depredações do partido. O congressista Scott Perry observou que não surpreenderia se o PCC estivesse por trás do ataque. E o congressista Jim Banks descreveu o ataque como repreensível, acrescentando que a liberdade de imprensa em Hong Kong está sendo atacada pelo Partido Comunista Chinês. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo disse que os Estados Unidos devem enviar uma mensagem clara de que continuar a oprimir o povo de Hong Kong e corroer suas liberdades, particularmente a liberdade de imprensa, não será tolerado. Políticos europeus condenaram o ataque à gráfica do Epoch Times em Hong Kong. Membros da Câmara Superior do Parlamento Britânico responderam à notícia do ataque a um dos meios de comunicação independentes de Hong Kong. Lord Hunt, The King's Hit, disse que ele ficou estarrecido ao saber disso. O Epoch Times é um incrível veículo de comunicação independente em Hong Kong, decemido e defensor de uma imprensa livre e de direitos humanos. Que sua voz nunca seja silenciada. O Lord Alton, de Liverpool, disse Associações profissionais e influenciadores em Hong Kong estão condenando o ataque violento à gráfica do Epoch Times em Hong Kong. Estão manifestando apoio aos valores do jornal. Lian Jiang, da NTD, traz mais. Hong Kongueses estão se manifestando contra o ataque à gráfica do Epoch Times de Hong Kong na segunda-feira. A Associação de Jornalistas de Hong Kong e a Associação de Notícias Online de Hong Kong fizeram declarações públicas, condenando a violência contra a imprensa e pedindo um fim à violência. O comentarista e escritor Wang Ganran acredita que os invasores eram criminosos profissionais e coordenaram o ataque com antecedência. Essas pessoas eram todos membros experientes de gangues. Isso era sua especialidade. É por isso que conseguiram agir tão rápido. Eles estavam, obviamente, mirando o Epoch Times. Todos enxergam isso. Ele elogiou o Epoch Times por sua coragem enfrentando a supressão do Partido Comunista Chinês. O ativista pró-democracia veterano Ko Zeyu também se pronunciou. Espero que o Epoch Times, como uma força para a democracia e os direitos humanos e o Estado de Direito no mundo, seja mais apreciado. É um farol para o mundo. Ele está enfrentando sua 11ª sentença de prisão em Hong Kong, dessa vez por violar a chamada Lei de Segurança Nacional que Pequim impôs no ano passado. Ele disse que vai comprar uma cópia do jornal Epoch Times para mostrar apoio. Em sua maior incursão aérea até o momento, a agressividade da China contra Taiwan não dá sinais de que irá amenizar. Na segunda-feira, 25 aviões militares chineses, um recorde, entraram no espaço aéreo da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan relatou haver caças de combate e bombardeiros nucleares entre a frota. Como parte de sua política de uma só China, Pequim reivindica Taiwan como parte de seu próprio território. não descartou a possibilidade de unificar a ilha com a China continental à força. A incursão ocorreu após novas ações Estados Unidos-Taiwan. Na sexta-feira, o Departamento de Estado americano emitiu novas diretrizes que permitirão às autoridades estadunidenses se reunir mais livremente com seus homólogos taiwaneses. Após as diretrizes, o Ministério das Relações Exteriores da China fez um aviso na terça-feira. O porta-voz do Ministério disse aos Estados Unidos para entender o peso da situação com Taiwan e alertou a Casa Branca para não brincar com fogo. Ele chegou a chamar a política de uma só China de um alicerce das relações sino-americanas. A incursão da China sobre Taiwan também ocorreu apesar de um aviso dos Estados Unidos apenas um dia antes. No domingo, o secretário de Estado, Antony Blinken, alertou que seria um grave erro para a China mudar o status quo tratando-se de Taiwan. Taiwan está incrementando suas forças armadas com um novo navio. Os militares de Taiwan revelaram um navio de guerra anfíbio armado na terça-feira. Pode desembarcar tropas e reforçar rotas de suprimentos para ilhas vulneráveis e o mar do sul da China. O navio tem o nome da montanha mais alta de Taiwan, Yuxian. Pesa mais de 10 mil toneladas e integra o ambicioso programa da presidente Tsai Ing-wen. Ela está trabalhando para modernizar as forças armadas de Taiwan diante da crescente pressão de Pequim. Uma empresa financiada pelo estado em Taiwan construiu o navio. Ele entrará em operação no ano que vem e estará equipado com canhões e outras armas. Os Estados Unidos enviaram uma mensagem ousada para a China com uma foto, aparentemente alertando a marinha do país para não passar dos limites. No final de semana, os Estados Unidos publicaram uma foto mostrando que a marinha americana está de olho em um porta-aviões chinês. A imagem foi batida na semana passada em algum lugar no mar do sul da China. Mostra um destroyer americano com mísseis teleguiados, o USS Mustin, a apenas alguns quilômetros de distância do porta-avião chinês Liaoning. Analistas dizem que a foto foi para enviar uma mensagem clara a Pequim. O comandante do Mustin, Briggs, é visto relaxando com os pés para cima, com seu ajudante sentado ao seu lado. Um ex-instrutor da Academia Naval de Taiwan chamou a foto de uma arma cognitiva, acrescentando que a imagem significa que os Estados Unidos não estão tomando com leveza a agressividade chinesa. Um fotógrafo profissional observa que o comandante Briggs está usando um telescópio Steiner na foto. O logotipo da empresa Nada Escapa de Você é visível na imagem. A China reagiu rapidamente à mensagem. A mídia porta-voz do Partido Comunista Chinês divulgou um vídeo mostrando manobras ofensivas da marinha. O vídeo explicava que treinamento intensivo da marinha está sendo realizado em três das principais frentes da China. O editor-chefe de um jornal estatal chinês, Hu Shijin, postou logo depois na rede social chinesa Weibo. Ele se gabou de que o regime chinês manteria as tropas americanas a 1.500 quilômetros da costa em conflito. O novo ministro da Defesa da Austrália, Peter Dutton, está criticando Pequim por seus ataques cibernéticos contra a Austrália e sua iniciativa de cinturão em rota. Isso após apenas duas semanas no cargo. A iniciativa de cinturão em rota é o projeto de infraestrutura de Pequim no exterior. Através dele, Pequim faz parcerias com outros países, muitas vezes em desenvolvimento, para financiar projetos de construção no estrangeiro. Críticos acusam o PCC de encurralar alguns países asiáticos e africanos com imensas dívidas e de usar o projeto para expandir sua influência. Mas a forte declaração de Dutton não terminou aí. Ele também fez questão de se referir ao regime governante como o Partido Comunista Chinês ao invés de China. No segundo dia de Dutton, como ministro da Defesa, as mídias estatais chinesas o rotularam como tendo uma forte tendência racista. E o acusaram de procurar criar problemas junto dos Estados Unidos no mar do sul da China. Em resposta ao ataque, Dutton disse que as acusações eram corretas em parte. Ele disse que a Austrália trabalharia de perto com o que ele chamou de seu aliado mais importante, os Estados Unidos. Dutton observou que seu objetivo é proteger os interesses nacionais da Austrália e garantir a paz no Pacífico. Mas a China comunista tem enviado soldados e armas para portos na região Ásia-Pacífico. O regime construiu ilhas artificiais lá, algumas equipadas com lançadores de mísseis. As relações sino-australianas pioraram após o início da pandemia. O governo australiano pediu um inquérito global a respeito da gestão epidemiológica da China em abril passado. Em retaliação, o regime restringiu as importações de produtos-chave da Austrália, carvão, carne, vinho, cevada, lagosta, madeira e algodão. Dutton disse que a Austrália continuará trabalhando com outros membros da Aliança de Inteligência Cinco Olhos, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a Nova Zelândia. Um think tank está alertando o governo australiano que o exército chinês pode controlar os portos do país através de empresas estatais. O novo relatório do Instituto de Política Estratégica da Austrália diz que Pequim vê três locais na Austrália como pontos estratégicos fortes. Brisbane, Melbourne e Sydney. O think tank afirma que o objetivo de Pequim é expandir sua influência no Pacífico, mirando os três portos. O coautor do relatório, Charlie Lyons Jones, diz que as empresas estatais chinesas China Merchants e a China Ocean Shipping Company estão investindo em infraestrutura, mas sua intenção é ganhar o domínio militar na região do Indo-Pacífico para Pequim. A Austrália tem dois portos controlados por ou mantidos em conjunto com empresas estatais chinesas. Em 2015, a Austrália permitiu que uma empresa chinesa ligada aos militares conseguisse uma concessão de 99 anos sobre o porto de Darwin. É um porto estratégico para a defesa contra ataques vindos do norte. O ex-vice-secretário de Estado americano, Richard Armitage, ficou chocado com o acordo e disse que os Estados Unidos estavam preocupados com o ocorrido. Jones sugere que a Austrália compartilhe informações com os Estados Unidos e o Japão e alerte outros países sobre os riscos dos investimentos de Pequim. Recentemente, pelo menos duas faculdades australianas receberam pressão interna para censurar atividades sensíveis para Pequim. No início do mês, uma galeria da Universidade Nacional Australiana removeu três obras ligadas ao PCC de uma exposição sobre protestos mundo afora. Um grupo de estudantes chineses apontou três peças de arte como racistas. Uma mostrava uma cédula chinesa com o ex-ditador comunista Mao Tse-Tung vestido de Batman. Outra continha o rosto de mal coberto com linhas para reconhecimento facial. A terceira mostrava o ursinho Poo estrangulando o tigrão. A galeria removeu essas três peças após a denúncia. Em um comunicado, a galeria se desculpou pelo que chamaram de qualquer mágoa que as obras de arte possam ter causado. O artista Luke Cornish pediu desculpas pela peça com o mal como Batman, mas questionou a remoção das outras duas. Ele acrescenta que representam o genocídio dos Uigures em Xinjiang e o sistema de crédito social da China. Um incidente similar ocorreu em outra universidade australiana no mês passado. Uma mídia estudantil da Universidade de Sydney relatou sobre os vínculos de dois professores com o PCC. Alunos alegaram que os dois professores trabalhavam em pesquisas militares com universidades chinesas sancionadas, mas os editores do jornal logo censuraram a matéria e disseram que era para reduzir sentimentos anti-chineses. O ativista australiano de direitos humanos Drew Pavlov criticou a decisão e a chamou de uma desgraça. Uma nova nota dos reguladores de viagem do Canadá parece reconhecer ainda mais o comportamento polêmico da China na região de Xinjiang. Alertando o perigo, o site do governo adverte os canadenses quanto a viajar para lá. No domingo, o Canadá atualizou sua página de avisos de viagem quanto a visitar Xinjiang. Uma nova classificação agora alerta. Você corre risco de detenção arbitrária se tiver laços familiares ou étnicos com uigures da região autônoma de Xinjiang. Acrescenta que as autoridades chinesas estão cada vez mais prendendo membros da minoria étnica uigur sem processo legal. Também aponta relatos de campos de internação e trabalho forçado na região. Mas o Canadá não é o único país alertando contra as visitas à China. A página de avisos de viagem dos Estados Unidos também possui um aviso veemente contra as idas para lá. A página diz aos americanos para reconsiderar a viagem ao país, advertindo que Pequim está realizando prisões arbitrárias e ilegais com cidadãos americanos. Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá recentemente classificaram o tratamento dos uigures pela China como genocídio. Há alegações de que mais de um milhão de uigures podem ter sido detidos à força na região de Xinjiang, na China. Relatos de abuso incluem tortura e serilização forçada, lavagem cerebral política, trabalho forçado e até extração forçada de órgãos. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima!